A luz é o mundo e nuvens A luz é a corão do céu Suba a mão do chão curada E suba o mundo O mundo, o mundo, o mundo O mundo, o mundo, o mundo O mundo, o mundo, o mundo A luz é a referência que eu Na noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão no Brasil Com tanta gente que partiu Um rabo de mulheres Chora A luz é a patroa mais gentil Chora A luz é a patroa mais gentil Chora A luz é a patroa mais gentil Não há de ser inútilmente A esperança A dança A luz é a patroa mais gentil A luz é a patroa mais gentil A luz é a patroa mais gentil A luz é a perreza Obrigado.